15 para o meio-dia em ponto e chegou, né? Chegou o dia 24 de dezembro, logo mais à noite teremos a ceia de Natal, né? O SP1 vai mostrar muitos detalhes sobre esse dia tão aguardado por muita gente, um dia lindo em São Paulo, né? Estamos com 24 graus aqui na Zona Sul, com sensação térmica de 29, e finalmente uma manhã de verão, típica de verão em São Paulo. A solidariedade, mais importante do que nunca, é um dos nossos destaques nessa véspera de Natal, Laura Cassano. São 33 mil pessoas que vivem em situação de rua aqui na capital, a ceia a gente sabe concentrar a maior parte dessa população, e daqui a pouco vai ter almoço de Natal por aqui, com distribuição de 1.600 refeições. Muito bem, e a gente mostra também a correria aí nessas últimas horas, antes das lojas e dos mercados fecharem, né, Gabriel Prado? Bonier, faltam exatamente 4 horas e 14 minutos pro Mercadão fechar nesse sábado. Quem aproveitou, aproveitou, cê tá em casa acompanhando o SP, vem pra cá, que daqui a pouco a gente vai mostrar o que que vale a pena comprar, pechincha, promoção e o movimento nesse ponto turístico aqui da capital paulista. E ainda, compras, presentes, embalagens, o aumento do lixo no Natal preocupa ambientalistas, principalmente o aumento do lixo eletrônico. É, porque eu não tive tempo, foi muito corrido, a semana inteira tava um caos, não deu. Cheguei muito tarde, tá uma loucura, as pessoas correndo, fica difícil. O trabalho fica muito mais difícil a gente vir, porque tá tudo muito cheio, tudo muito lotado, eu deixei pra última hora. É, eu entro das oi. Muito bom dia pra você, 24 de dezembro, véspera de Natal, todo mundo correndo aí com as últimas compras, pra não faltar nada, né? Hoje à noite, uma lembrancinha que faltou, uma decoração extra, até mesmo garantir a famosa uva passa, que eu adoro, hein? Tem gente que não gosta, mas eu adoro. A Nanda Apple já está numa padaria na Zona Sul, aqui pertinho da gente, e mostra o movimento ao vivo. Oi, Ananda, bom dia. Isso. Que bacana, né? Olha, as atividades na Praça da Sé para a população em situação de rua, essas atividades vão até às 5 da tarde. Se você quiser rever as reportagens nossas aqui, é só ir lá no Globoplay. Toda a nossa equipe do SP1 deseja a você uma ótima ceia de Natal, um ótimo domingo de Natal, muita paz e muita saúde pra todos vocês. Tá bom? Até mais. Amém.